Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Guerra. Hoje a gente vai tentar fazer a nossa armadura de Mystical, armadura de Supremium. Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Certo galera, então vamos lá. Bom, como vocês podem ver, deu uma série de problemas na série em si com os participantes e no meio disso tudo, o nosso querido Florevinho vazou as nossas coordenadas, tá ligado? Eu falei pra ele que não precisava, ele achou mais viável simplesmente arrancar, arrancar tudo das nossas coisas, cara, encaixotar, cara. Meu Deus, velho, eu entrei aqui e não sei nem onde tá, velho. Você fala, meu, onde é que tá as coisas, você tem que perguntar até onde é o banheiro? Mano, não sei nem onde é o banheiro, mas da minha base, entendeu? Ele desligou tudo aqui, galera, levou tudo, mano, levou tudo. Mas por outro lado, ele pegou e fez uma mega farm com trocentos spawners, o que vai ser bom, porque aqui só tinha dois e tava demorando muito pra encher, né? E agora a gente vai encher bem mais rápido as nossas essências e conseguir bem mais rápido os nossos itens. Então como é que a gente vai fazer? Eu já levei lá as máquinas pra lá, já tá funcionando, já tá enchendo de móvel essência, mas a gente vai fazer uma coisa. Eu vou fazer uma armadura, certo? Full refiner de obsidian, beleza? Sem graduação nenhuma. Vamos lá, vamos fazer a carça inteirinha disso aqui. Essa armadura a gente não vai usar, apesar dela ser muito boa, a gente não vai usar, tá ligado? É só pra fazer, pra pegar os encantamentos. Vamos ver se dá certo o nosso plano, né, mano? O diamante tá só pra aumentar a sinergia. Vamos ver se a minha teoria dá certo, porque esses materiais aqui tem um enchantability alto, ó, 35, 43, 42, 43. É o maior do modpack, se eu não me engano. Vambora, vamos pra mega farm. Pronto, já tá aqui, certo? É, obviamente, a farm, putz, tá flopando o item. Ela para quando a gente não tá, então a gente vai ter que ficar aqui durante um tempo, certo? E qual que é a ideia? A ideia é colocar aqui, ó, enchantability factor. É colocar um material aqui, só que ele só vai encantar quando tiver no talo, tá ligado? E dele tentar ver se que ele pega todos os encantamentos mais bolados, e aí a gente tira dele e coloca na armadura verdadeira. Essa é a forma mais rápida de conseguir, tá ligado? Vamos ver o que que dá. Só que a armadura que a gente vai fazer não é do Silent Gear. A do Silent Gear foi essa daqui. Eu até fiz um modelo mais forte do que essa, só que eu percebi que tá todo mundo indo pra Supreme, então vamos pra ela também, pra gente não ficar desnivelado, tá ligado? Senão a gente vai trombar os caras e vai acabar sendo sacudido, mano. Então pra não ficar muito pra trás, a gente vai fazer um achado maneiro que eu desenvolvi na live, tá? Ao vivo, todo mundo viu. Não é cópia de ninguém, eu não vi vídeo de ninguém. A gente foi desenvolvendo conforme a galera foi falando na live. O que que a gente quer? A gente quer S ou SS ou SSS pra essas quatro barras de obsidia, pra essas duas barras de obsidia. Os outros aqui eu vou deixar aqui no canto, porque se der bom a gente já classifica pros caras também. É só duas barrinhas, mano. Duas barrinhas. Pelo amor de Deus, vamos? Depois tem que classificar todos esses materiais aqui que a gente vai usar no nosso machado. Tudo isso daqui. Se eu não me engano é só isso. Certo? Deixa aí, deixa rodando. Agora a gente... Yes! Yes! Duas barra SS. Maravilha! Vamos lá, vamos classificar agora esse material. Duas barra SS. Ai, que beleza. Aqui vai demorar um pouco, porque a gente tem que ficar repassando, tá ligado? Esse daqui já vai pra rank A. Já não sai mais sem ser rank A, que é rank A ou S. Aí, galera, rank A, mano. Já deu bom, já. Pegar esse aqui e rank A, deixar as duas barrinhas aqui. Vamos tentar classificar tudo isso daqui, cara, que aí o nosso machado vai vir como? Sinistro. Esse aqui agora é rank A só. Certo? Graduando, a gente precisa pelo menos desses dois. Esses dois são os principais, galera, que eles são a base do negócio. Se eu conseguir esses dois e mais um Netherite, fechou. A armadura tá completa. Porque esse aqui, eles vão entrar como upgrade, tá ligado? Seria bom classificar um Nether. O quartzo. Mas não tem problema. Se eu conseguir o Netherite e esse cara aqui, já tá bom. Pelo menos um SS de cada um, tá ligado? Uma hora depois. Rank SSS! Que maravilha, velho! Que maravilha! Aí sim, hein, mano? Nossa, vamos fazer um machado sinistro, velho. Nosso machadinho vai ser sinistro demais, velho. Eu só tenho que lembrar que o teste dá uma olhada. Rank S e Rank SSS. Perfeito, galera. Agora vamos tentar encantar... Tentar encantar, não. Tentar qual vai ficar a Netherite, mano. E depois o quartzo. Se a gente conseguir, cara... Meu Deus, vai ser GG, cara. Oxe, já saiu aqui um Rank D. Cara, vai ser bom demais se a gente conseguir, cara. Já saiu um Rank S! Que sorte, cara. Vamos aqui agora, que é o seguinte. A gente vai perder um tempinho aqui nessa mesa aqui, mano. Então, é o seguinte. Pra fazer machadinho, a gente vai colocar... A gente vai sair com esse cara. SS. Vamos colocar o S. E vamos colocar esse cara aqui, ó. O SSS. Certo? É esse aqui que a gente vai fazer. Vocês estão vendo ali, ó. Durabilidade, eficiência. A gente tem uma sinergia boa. Certo? E o Attack Damage de 11 mais 5. Minus 3. Essa daqui é a melhor combinação que a gente pode ter. Pra cabeça do nosso queridão aqui. Certo? Agora, a Tool Rod. A gente pode usar a Blazer Rod, mano. Na verdade, eu acho que a Blazer Rod nem precisa de pôr Tool Rod. Ela já vem assim, já. Tá ligado? Ela já vem assim. Temos aqui o nosso machadinho. Já bonitão. Agora, a gente vai pros Upgrade, mano. Os Upgrade, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que fazer um Grip também. E vamos pegar o Grip. Vamos fazer um Grip de Uou. E a gente vai ganhar mais um bônus em cima do nosso... Olha lá. Ela tira um pouco do Attack Speed ali, ó. É 2,77. Com esse Grip, a gente aumenta um pouco. Certo? Agora, a gente vai colocar o Tip. Que aqui é o seguinte. A gente vai colocar esse cara e esse aqui. Vai colocar os dois na mesma parada. Tá ligado? Deixa eu ver agora aqui. Ataque com mais 4, mais 2. Aí, ó. A gente vai colocar esse na ponta. Ataque Damage mais 4 e Magic Damage 2.44. E é isso aqui que a gente vai colocar na ponta do nosso machadinho. O Ataque Damage dele. Já foi pra 24. Belezura. E por último, a gente vai colocar esse Clutching aqui, ó. Esse aqui é S. Isso. Vai colocar esse Clutching mais boladão que tem. E a gente vai pra Ataque de 30 no nosso queridão. 30! 30! 30! 30! 30! 30 de dano, meu querido! Cê tá doido! Sem nenhum encantamento! Ainda falta Sharper E5. Certo? Eu prometi que faria a arma mais forte do servidor. Produzir a arma mais forte do servidor no Silent Gear. E tá aqui. 30 de dano. Certo? Bom, enquanto a gente vai conseguindo lá os encantamentos, galera. Vamos trabalhar na nossa armadura definitiva. Então vamos lá. Vamos trabalhar nela aqui. Vai ser bem demorado. Bem complicado. Aqui, o que acontece é o seguinte. Fiz um upgrade. Certo? Pra gente ter muita Inferior Essence. E muita Diamond Essence. Aqui é o seguinte. A primeira parte, a gente tem que fazer a armadura e ir dando upgrade nela. Certo? Então a gente tem que primeiro fazer isso aqui. que vai gastar muito diamante, hein? Vamos lá. Vamos fazer, ó. Beleza. Vamos fazer oito dessa daqui. Certo? Fez um pouquinho mais. Tá tranquilo. E agora a gente vai fazer um, dois, um, dois. Um, dois. Beleza. E mais um, dois, um, dois. Ok. Vamos fazer também mais desse aqui. E fazer todas elas, galera. Todas, todas, todas. Agora a gente precisa craftar a próxima. Que é... Aquela vermelhinha. Vamos tentar ir com ela aqui. Precisa de oito dessa aqui também. Bom, galera, depois de centenas de horas, a gente teve que parar, ir lá fazer a base nova, que vocês vão ver um trechinho aí, ó. Um, nova megabase do melhor time ativar. Largou o server. Vai dar ruim. Não! Não! Explodiu o servidor? Ah, não. Cadê? Lá não se mexe. Aí foi época, época que tive. Aí em cima. Ah, velho, como tá explorando o mapa? Aêêêê! Olha isso! Caraca, que pedra, mano! Criado, mano! Do nada, velho! Deu umas máquinas aí, deu pipitiu. Ixi, tá caindo é tudo, os carrinhos. Os carrinhos caíam tudo. Ah, não, velho. É mais de caro junto com os carrinhos, mano. Pô, sabe que deu algum bug por causa do lag, né? Os carrinhos que eles cortaram pra frente, mano. Ah, não. Tô tá chorando, mano. Não vai dar pra ligar essa máquina aqui com o pessoal online, não. Temos um postor aqui, ó. Bom dia! O que você tá fazendo? Alô! Alô! Cadê o que eu estou? Ué, a gente não vai batalhar? A gente tá fazendo a base aqui, pô. Ah, ele tá ali, ó. É, ué. Dá pras duas horas eu posso. É, a gente tava tentando... Como você é burro... Não deu nada certo. A gente não conseguiu cavar o buraco e nem levantar as paredes. Vai ficar pro próximo vídeo isso. Mas eu voltei pra nossa base velha e consegui, finalmente, todos os itens que precisa pra gente craftar a nossa armadura, cara. Hoje a gente vai fazer só a armadura, certo? Os nossos upgrades a gente vai pegar no próximo vídeo. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer todas as outras partes que faltam. A gente já tem a cabecinha. E eu acho que é assim, né? A gente faz essa parte aqui. Assim a gente faz a outra parte, certo? E por último, a botinha. Agora é só dar upgrade nesses caras aqui. Subir o level deles, tá ligado? Mesma coisa, galera. Carcinha, botinha e peitinho. Pronto! E pra fechar a nossa armadura da hora... Finalmente! Depois de muito, muito, muito farm... Vamos tirar essa armadura cor-de-lata velha aqui. E vamos colocar a armadura senestra. Olha que armadura bonita, filho. Olha que da hora. O azul dos bracinhos contrastando com o vermelhinho da armadura. Armadura sangue. Sangue. Nonotin. Falou nada. Deixei no ar. É isso. É isso. É isso. Certo? É isso. Armadura cor-de-sangue do Nonotin. Falei. Deixei o desafio. Lancei. Como diria nosso querido Kotoko. Botei pilha. É isso. Não quero nem saber, mano. Vem de nós. Vamos ver se a gente consegue fazer armadura. Que aí fica tudo pronto pro próximo vídeo, cara. Arrrr. Titi-titi-ti. Titi-ti-ti-ti-ti-ti. Titi-ti-ti. Mostro pra vocês os upgrades pra gente poder voar E fazer todas as coisas aqui Colocar os encantamentos também, e é nóis, certo? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!